Música 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 Coritiano pro outro lado Coritiano Henrique Mori vs Cips Ai meados Música Música Caraca Caraca Levanta Música Joga ele Joga ele Conte a gente Conte a gente Eu vou matar também Vou nada Sai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Na hora que eu ia matar ele O Jerry vai atrapalhar Ai já era Não Caraca esse moleque miserave Matei dois ali a toa Ixi eu dou 3 aqui Sai daqui Cuidado na água Cuidado na água Ai 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 Calma ai Desmaiou no Kand Desmaiou no Kand Olha o outro lá Sobe Vai Sai TG Sai TG Boa 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 boneco se solta Ai 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 Sai TG dean Ta Ele Vai avoir Mano Miseróis Ai 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 Sai Sai O Jerry Não bate Ostrasso Eu botei no silo, caralho! Toma aí, porra! Não! 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 Não consegui subir a tempo, mano! Solta, solta! Solta quase, mano! Quase! Foi por muito pouco tempo, porque ele não foi pra vala! Vamos todos ir andar! Vamos dar a minha vala! É igual o veiaco da Skol, velho! Toma! Pega pelo piguade, ô Lucão! Solta, solta, solta! Solta, solta! Caralho! Ele acorda e segura lá! Ele acorda e segura lá! Eita! Agora é hora de queimar! Segura o Batman! Sai fora, mano! Sai fora, na moral! Aqui é meu round, que eu sou operário! Sai, larga, Lucão! Sai, TJ! Você vem junto! Me solta, doido! Fecha de gracinha! Ô, meu capacete! Ele puxou ele, TJ! Ele puxou ele! Eu não, ele segurou em mim, velho! Ai, meu Deus! Eita! Caiu o muro, velho! Caiu o muro! Calma aí, pô! Calma aí! Eu errei, olha lá, olha lá! Soltar não! Me solta, doido! Me puxa pra frente, viado! Ai, ai, ai! Me puxa pra frente, eu sei que tá me puxando pra baixo, doido! Tá, levou! Foi demais! Me dá mal, cara! Me dá mal! Olha aí, Lívia! Lutando pra viver, mano! E aí, TJ, como é que tá visto? Tá de boa, Gui! Ah, quer colocar meu capacete? Pera aí, pô! Pera aí, pô! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Pera aí, pera aí! Ô, 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 TG! Volta aqui, ô! O TG ali em cima lá, ó! Só esperando a vitória! Tá, mas pera aí! Você tá querendo vir aqui também! Ai! Acorda, acorda, acorda! Acordei! Acordei, acordei, acordei! Qual que é o nome daquela cidade lá do jeito do Fortnite? Os Storks! Os Storks! Os Storks! Vai cair nós dois, hein! Ai, não, 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 não! Acorda, acorda, acorda! Acorda, besta! Eita, mano, um buraco! TG fazendo polidense ali, velho! Sai, TG! Sai, TG! TG! Que isso, mano? Mano, esse cara tá com uma desgreta aí, velho! Não mexe com o Papai Noel, tá? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Basta levantar, tá bugado! Para, para! Para, Duque! Para, Duque! Para, viado! Desmaia! Duque! Que palhaço! Aproveitador! Lógico! Ai! 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 Pera aí! Pera aí, pera aí, ô TG! Não morreu não, show! Tenta arrumar! Caraca, você tá bravo, hein! Eu tô bravo? Fala, então! Savado! Savado! Ah, mano! E aí, caramba! Eita! Não, não, não! Falta aí! É o GR isso aqui, né? Tenho certeza que é o GR! O que? É o GR! Caraca, mano! Eu tô tentando arrumar aqui! Caraca, mano! Os caras tão puxando pra baixo ali, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ah, pronto! Não quero mais! Ih, rapaz! O que aconteceu? X aí, mano! Olha o GR2 aqui, ó! Olha o GR2 aqui, ó! Olha o GR2 aqui, ó! Subrou o cara, mano! Toma! Pera aí! Pera aí! Oxi! Engerado! Eu não tô chegando a nada! Ih, voltei! Ai! É que eu não tava chegando mesmo! Esse cara tá tirando, velho! Toma! Toma! Então vem pra cá! Vai, 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 vai! Toma! 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 Deu uma bugadinha ali! Um pouquinho só! Desce, miséria! Desce! Vamos pra treta! Toma! Treta aqui embaixo! Você vai descer lá! Toma aqui, então! Só o barulho dos tapinhas! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, não! Não, velho! O TG desmaio é muito fácil, velho! Demora muito esse mapa aqui! Pra acabar! Não, TG, não! Pera aí, Duque! Ih, mano! Ah, velho! Já, velho! Duque, faz isso não, mano! Já me desmaiaram já, velho! Ah, mano! Meu personagem é muito horrível, velho! Personagem muito horrível é tudo igual, né? Não, não, não é não, viado! Tem personagem que desmaia menos, tem personagem que desmaia mais! Sério? Ah, que isso, velho! Ô, ô, ô! Olha aí! Ah, não tô conseguindo, não! Solta a minha bola, meu louco! Quinta do jogo e volta, mano, pra ver! Olha lá, ele caiu sentado! Não, 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 não! Ele caiu sentado lá com a do quinto, mano! Ô, o outro não segura nada, mano! Só segura, mano! TG, o cara parado você não consegue não, né, misé? Acorda! Acorda! Foi! Vai, mas... Esse personagem de R tá muito estranho, velho! Esse personagem de R tá muito estranho! Ô, o moicano bugando! Ô, meu dedo, o R tá segurando! Essa barba tá muito engraçada! Essa barba aí tá muito engraçada! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! No pé, misé, mano! Eu vou colocar isso aí, mano! Vou colocar esse robô aí! Ô, TG tá ferrado! Não vou! Não vou! Olha lá, olha lá! Com a mão pro outro lá comemorando lá! É, não, velho! Jogue ele, jogue ele! Caraca! Segura na barba! Gente, desmaia ele aí! Tô dentro da barba, sabe? Já era, macho! Quem adivinha que o TG vai ganhar essa aí? Vixe, é foda! Já é essa, segura! Ai, caramba! Olha lá! Caraca! O personagem refiu, não! Muita facilidade, mano! Muita facilidade, velho! Rapaz, eu vou colocar essa barbinha aí, velho! Vou colocar essa barbinha aí, essa barbinha da outra! Calma aí, dois! Tem que correr pra lá, mano! Ela pesa muito, velho! Ela tem que correr pra lá, mano! Ela tem que correr pra lá, mano! Mas que misé, mano! Ô, doa, doa, velho! Pera aí! Eu não tô nem lembrando aí, não! Tá bugado! Sai, TG! Valeu, valeu, valeu! Onde eu tô? Olha, eu tô debaixo do trem, mano! Eita! Eita! Eita, menininho! Eita! Mano, eu tô debaixo do trem ali, velho! Ó, Gê! Depois fala que ele não bate, que ele não ergue! Ah, fi, essa daqui do trem é só segurar! Senão eu vou! Ah, fica, mano! Ah, fica viva ainda! Ele sobrou o bagulho! Luke, o Luke tava escondido, mano! Ele venceu o bagulho! Sim! Ele caiu no meio e ficou escondidinho! Eita! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma